Ei, não passa esse vídeo não, você tem um minuto pra Jesus? Eu já quero começar essa oração profetizando um dia abençoado de vitórias, de realização, de cumprimento de promessas, de livramento, de escape, de graça do Senhor. Posso orar pela sua preciosa vida? Já faça o seu pedido de oração aqui, coloca o seu nome, clica nesse coraçãozinho e comece a me seguir. É chegado um tempo de vitória na sua vida pela fé, você crê? Pai, nós rogamos a ti, invocamos o teu nome, vence em demora, socorre o aflito, renova as forças daquele que não tem mais nenhum vigor, entra com providência, traga o alívio pra esse coração cheio de dúvidas, incertezas. Tem gente que está enfrentando uma barra, um deserto, chega de tanta contrariedade, inveja, falácia, disse-me-disse, discussão, problemas, lutas, embaraços, caia por terra o inimigo de Deus, o Senhor te repreenda, seja todo mal desfeito, quebrado, despedaçado, lançado por terra pelo poder da fé que há no nome de Jesus. Eu profetizo um tempo de restauração, restituição, cumprimento de promessas na sua vida, portas abertas, meu Deus. Se necessário for, abra as janelas dos céus, envia os teus anjos, promova o grandioso reboliço nas regiões celestiais, mas entregue a vitória na palma da mão do teu povo. O toque de Deus te alcança agora, promovido pelo Espírito Santo. Entra nessa casa, nesse deserto, nessa família, nessa situação delicada, difícil, que cada um está vivendo, enfrentando e não tolera mais, não aguenta mais. O julgo está desigual, o fardo está pesado, está escrito, vinde a mim os que estás cansados e sobrecarregados. Eu vos aliviarei, diz o Senhor. Toca, Senhor. Faça uma obra linda, que aonde chegar a minha voz, que haja luz, que haja o poder de Deus em ação. E se existe algum mal na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, nesse ambiente que você se encontra, nós ordenamos, vão embora, saiam. Levem tudo que não preste com vocês e não voltem nunca mais. Eu profetizo a cura, a restauração, a libertação, a graça de Deus, a paz que excede a todo entendimento, o amor, a reconciliação, o perdão, o fluir de Deus impera agora nesse lugar. Um tempo de vitória, de crescimento, de restituição, de dupla honra chegou na sua vida. Levante a sua cabeça, se erga, se posicione, tenha uma rotina espiritual de oração. Começa a me seguir, clica nesse coração, já marca três pessoas. Isso compartilhe, é com você que Deus conta, Ele quer te usar. Que Ele te abençoe farta e poderosamente, em nome de Jesus, confirma com seu amém.